A Nascente do Rio Turco Eu encontrei a cor, bem feita a natureza E nas águas desse rio, despejei minha tristeza Minha vida no passado, era mais igual o céu Minha sorte era ingrata, meu destino era cruel Mas ao lado desta flor, que pra mim caiu do céu Não preciso de mais nada, minha vida está mudada Está doce igual o mel A Nascente do Rio Turco É um recanto de beleza Lá eu encontrei a cor, bem feita a natureza E nas águas desse rio, despejei minha tristeza Entre nós existe amor, não vai existir a Deus Eu sei que ela não quer perder os carinhos meus Ela sabe que eu não fiz, sem os doces beijos deus Oh, essa mulher querida Eu estou vivendo a vida E sempre pedi adeus A Nascente do Rio Turco É um recanto de beleza Lá eu encontrei a flor, bem feita a natureza E nas águas desse rio, despejei minha tristeza A Nascente do Rio Turco 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 A Nascente do Rio Turco